Olá, tudo bem? Feliz sábado a todos. Que bom estar aqui neste momento tão especial, onde nós podemos saber que Deus é o Criador. Estamos iniciando o Memorial da Criação e lembrando também que Deus tem um cuidado muito especial para conosco. Eu quero nesta ocasião meditar convosco no texto bíblico de Jeremias 10, versículo 23, que está escrito assim, Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Na verdade, Jeremias, o profeta de Deus, ele aqui está sofrendo uma grande angústia, porque ele observa o seu povo se desviando do Senhor e partindo para a adoração de ídolos. E, na verdade, ele expressa essa angústia através de uma interseção. E ele aqui, neste contexto, é o interlocutor, mas ele fala como representante de Israel. Se você observar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, os versos 23 e 24 constituem uma oração de interseção, com uma confissão de pecados apropriada e o pedido para um castigo moderado para o povo, porque o povo havia se desviado de Deus. Nesse lamento aqui, ele abre o coração para Deus. Interessante que ele diz, não cabe ao homem determinar. O ser humano não pode, por si só, determinar adequadamente onde e como ele deve andar. Ele necessita de orientação divina. E eu pergunto, essa não é uma orientação oportuna para isso? Querido amigo, o momento mais adequado para fazermos uma reflexão do amor de Deus é a ocasião em que nós chegamos ao pôr do sol. O pôr do sol, onde vamos entender o plano de Deus para a nossa vida. Nós não viemos a este mundo por acaso. Interessante que quando ele diz, o seu caminho, isto é o curso da vida. Ele faz um apelo muito forte para que as pessoas entendam que ele não pode seguir o curso da sua própria vida. Dirigir os seus passos. O ser humano precisa da orientação divina em cada passo, porque Deus dirige os passos de uma pessoa. Se você observar, no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, ele diz, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a direita, para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Eu pergunto neste momento, que voz você tem ouvido? Que palavra você tem ouvido? Você tem ouvido a palavra de Deus? Ou você tem ouvido as suas próprias palavras? Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, este é o momento mais adequado para você escolher o caminho da vida, o caminho da direita, o caminho que agrada a Deus. Por isso, ao iniciar este sábado, tenha uma experiência nova com Deus, tenha uma experiência de vida, uma experiência de regozio, de alegria, porque somente assim, você poderá desfrutar da paz, da comunhão, e de um melhor relacionamento com Deus e com as pessoas. Que Deus te abençoe e você possa realmente desfrutar dessa alegria com Deus. É o meu desejo. Amém.